Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é uma que fala, vou conversar com vocês sobre o canal, sobre a evolução do canal, sobre quantos anos estamos fazendo de canal e eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês ao decorrer do vídeo. Então fica aqui e não esquece de já deixar seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, me seguir lá no Instagram e bora pro vídeo. Bom gente, esse vídeo é mais pra bater um papo mesmo com vocês sobre o canal. Pra quem não sabe, eu iniciei meu canal em 2018 e hoje em 2021 estou completando 3 aninhos de canal. Eu iniciei no final de agosto, setembro aí meu canal em 2018, eu iniciei fazendo vídeo de maquiagem, depois fiz o vídeo do Lip Tint que bombou e aí eu ganhei meus primeiros 10 mil inscritos, né, foi super rápido assim por conta desse vídeo e graças a Deus. Então assim, gente, são 3 anos de canal, tem gente que em um ano ganha 100 mil inscritos, mas tem gente que em um ano não ganha 10 mil, é assim, cada pessoa tem seu tempo de evolução. E o meu agora com 3 anos de canal, estou com 56 mil inscritos e estou super feliz, sou muito grata por isso e por isso eu vim aqui agradecer vocês, vim falar o quanto vocês são carinhosas comigo e eu sou muito agradecida por ter vocês aqui comigo todos os dias, lá no Instagram também, posso ter ganho 10 mil inscritos em um único mês, no comecinho, mas se eu não tivesse aqui, ó, constantemente, se vocês não gostassem de verdade de mim, eu não ia ter nada, entendeu? Posso ter tido os 10 mil inscritos, mas eles mesmos poderiam ter ido embora por não terem gostado dos meus conteúdos e do meu canal, mas foi o contrário, a gente cresceu cada vez mais. Eu sou muito grata a isso, gente, muito grata mesmo. Já vou iniciando a make aqui, senão eu só fico falando, falando, falando e não faço a maquiagem. Eu vou fazer uma make bem basiquinha mesmo, é só pra gravar vídeos e pra bater um papo aqui com vocês. Gente, quando eu iniciei aqui no YouTube, ninguém sabia que eu ia gravar um vídeo, sabe? Eu não fiquei perguntando pra ninguém se seria legal eu gravar, se não seria. Foi só porque eu já gravava alguns stories lá no meu Instagram e postei umas maquiagens lá que eu fiz. E aí falaram, ai, por que você não grava pro YouTube? Apenas isso que aconteceu, eu fui criar coragem no mesmo dia eu gravei, gente. No mesmo dia eu arranquei a maquiagem e fiz tudo de novo pra gravar aqui pro YouTube. Sério, tipo, foi com a cara e com a coragem mesmo. E eu tenho alguns vídeos aqui, né, sobre como ser influenciadora digital, como ser YouTuber, e eu vejo muitos comentários de tipo, ai, eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Meu, quem vive a sua vida é você, quem que passa seus perrengues é você, quem aproveita suas vitórias são você, não são os outros. Então, independente da coisa ruim que você passar, da coisa boa que você passar, você é você que vai passar por isso, entendeu? Então, não adianta você querer falar, ai, eu não vou fazer isso por causa de fulano, eu não vou fazer isso por causa de ciclano. Se você pensar nisso, gente, vocês não fazem nada nessa vida. Primeiro que você não casa, você não tem filho, você não tem o cabelo que você quer, você não usa a roupa que você gosta, entendeu? Você não pode ficar pensando nos outros. Então, eu fui com a cara e com a coragem, eu moro numa cidade que não tem nem 100 mil habitantes, eu acho que tem 80, por aí, 75 mil habitantes, é bem pequenininha mesmo. O centro da minha cidade é uma rua que sobe, uma rua que desce, todo mundo se conhece, se você vai no supermercado, você vê 20 pessoas que você conhece, sabe? Então, assim, é uma cidade bem pequena e, mesmo assim, tem algumas influenciadoras digitais já, só que quando eu comecei não tinha, tinha só eu que mexia com isso, sabe? Só eu que comecei a fazer isso, tipo, a levar a sério mesmo. E aí, e o medo das pessoas começarem a me julgar? Eu até pensei, tipo, nossa, vão ficar falando, mas aí eu falei, ah, e daí? Vão falar? Vão falar de qualquer jeito, entendeu? Então, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Então, é isso, gente, se vocês também têm vontade, ó, se joga, porque depois de três anos, você pode ter agradecido por ter começado. Então, é isso que eu tenho aqui dentro do meu coração, eu tenho gratidão por ter começado assim que veio aquele up assim na minha cabeça de quero gravar pro YouTube. Eu comecei assim que veio na minha cabeça mesmo. E, sério, eu queria muito ter começado antes, porque eu tenho certeza que teria sido muito melhor pra mim, eu teria me encontrado muito mais rápido, sabe? Eu teria aquele amor próprio muito mais rápido, porque quando a gente faz o que a gente ama, né, que a gente sabe que é bom no que a gente faz, a nossa autoestima muda também. Então, gente, sério, se você tem dúvidas, se você não quer começar por causa dos outros, não pense nisso, não pense, pelo amor de Deus. Não, você só vai atrasar a sua vida por conta de uma pessoa que não tem influência nenhuma sobre ela, né? Não deixe os outros serem influências sobre a sua vida, só você sabe o que é melhor pra você, não os outros. E se falarem também, porque vão falar, gente, você conhece a língua do povo, vão falar? Você não tem que se importar, entendeu? Então, foi isso, gente. Três anos atrás eu iniciei meu canal, já iniciei junto no Instagram, só que em 2019 eu consegui um emprego, parei de postar entre 2019 até março de 2020. Entrou a pandemia, comecei a postar bastante, ia ter frequência, ganhei meu primeiro salário, também tenho vídeo sobre meu primeiro salário aqui no YouTube. Depois disso eu vi que eu era capaz, sabe? Eu falei, não, eu vou colocar vídeo duas vezes por semana, depois de um mês eu aumentei pra três vezes por semana, e fiz disso o meu trabalho, assim, sem pensar nos outros mesmo. Porque quando eu voltei, né, fiquei quase um ano aí parada sem postar vídeo, quando eu voltei eu tinha 19 mil inscritos só. Então, pensa, ó, de março, de março do ano passado até hoje, de setembro de 2021, eu tô com 56 mil inscritos. Então, assim, você vê que a constância, né, você vê que a constância e o conteúdo faz você crescer. Essas são as minhas dicas principais, não ligue pro que os outros vão falar, comece independente se seja com uma câmera de um celular inferior, que seja com uma câmera de um celular bom, que não seja com uma câmera, porque eu até hoje ainda não tenho a minha própria câmera, se Deus quiser eu vou conquistar ela ainda. Não tenho a melhor iluminação, não tenho o melhor cenário, mas eu comecei e tô aqui. Constância, gente, e além de você ter constância, postando duas vezes, uma vez na semana, até mais, se você puder, tenha conteúdo, agregue na vida dos seus seguidores, dos seus inscritos, não seja uma pessoa que só possa propostar qualquer coisa, entendeu? Agregue na vida deles, seja no entretenimento, seja ajudar a pessoa a ser mais vaidosa, ajudar a pessoa na autoestima, ajudar em outras áreas, como educação e tudo mais, você escolhe o seu nicho e você vai focar nele. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Enfim, gente, vamos pra novidade, então, do canal, em comemoração a esses três anos de canal. Agora, em outubro, vamos ter vídeo todos os dias, sim, todos os dias, de sábado e de domingo, todos os dias vai ter vídeo, gente. Eu nunca fiz isso no canal, eu já fiz de segunda a sexta, há muito tempo atrás, mas, assim, todos os dias eu ainda nunca tinha feito, então, tô com esse planejamento em setembro inteiro, tô gravando esse vídeo em setembro. Sei que ele vai sair aí pra vocês em outubro, né, mas tô tendo que planejar com bastante antecedência, porque são vídeos todos os dias, né, gente, e eu gravo e edito. Ainda mais, vídeos todos os dias, que você tem que pensar em conteúdo, né, não é só postando qualquer coisa e tudo mais, você tem que postar com conteúdo, seja entretenimento, seja beleza, vlog, lifestyle, que é o meu nicho, né. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem desses vídeos todos os dias e eu já peço pra vocês sugestões de vídeo. Eu já tenho algumas sugestões anotadas, já tô gravando alguns conteúdos, né, como eu falei pra vocês, pelo menos pra iniciar, eu já vou ter que deixar gravado pra eu não me perder, entendeu? Porque a meta é botar todos os dias mesmo o vídeo no canal, eu não quero falhar com vocês, e se eu falhar num dia, vai ter dois vídeos no outro dia. Eu não quero falhar mesmo, quero que seja, né, uma comemoração bem legal aí pro canal. Enquanto eu deixo o pozinho aqui no meu rosto, eu vou passando o blushzinho, que vai ser uma make bem leve mesmo, foi mais pra conversar aqui com vocês. Essa é a grande novidade do vídeo, mas continuem assistindo até o final, porque eu vou dar uma conversadinha mais aí com vocês ainda. Bom, sobre as sugestões de vídeos, eu vou colocar vídeos sobre o silicone, que vocês estão super, né, antenadas nesse assunto, sempre que eu posso, vocês adoram. Vou postar vídeos de vlog do meu dia a dia. Só que assim, eu vou... Eita! Só que assim, gente, eu vou ter que intercalar, né, o vlog do vídeo de conteúdo que dê pra eu gravar, tipo, hoje. Hoje eu vou gravar quatro vídeos, três vídeos. Então, isso facilita postar vídeos todos os dias pra vocês. Mas são vídeos com conteúdos, tá, gente? Não pensem que vai ser qualquer vídeo aí só pra encher linguiça, não vai ser. Eu quero colocar conteúdo aqui no canal, coisas que são gostosinhas de assistir, coisas que são legais. Vai ter vídeos de comprinhas, muitos vídeos de comprinhas, que eu sei que vocês amam também. Vai ter vídeo sobre unhas, que vocês sempre me pedem vídeo sobre unha. Outra coisa, vocês perceberam que eu tô de verde, né? Gente, aqui no canal, esse mês, eu coloquei uma logo certa pra esse mês, coloquei as cores certinhas, que é o verde e o lilás, pra comemorar mesmo esses três anos de canal, pra deixar algo bem diferente. Quem entrar no meu canal vai ver que esse mês vai ter vídeo todos os dias. Foi bem pensado mesmo esse outubro todo dia aí, né? Que vai se chamar É de todo dia, na verdade. Só não coloquei no título desse vídeo ainda o É de todo dia, porque como é uma novidade, né? Eu não queria estragar essa novidade aqui pra vocês, queria que vocês descobrissem ao decorrer do vídeo. Bom, vou passar um gloss, um gloss. Bom, e essa makezinha aqui é bem verão, né? Que eu acho que agora o verão vai vir com tudo. A gente tá na primavera, mas primavera, verão, né? Já começa as cores mais alegres e tudo mais, até por isso que eu coloquei o verde e o lilás, que esse verde e lima tá super em alta agora. E além dele, tá super em alta, né? A gente pode brincar com essa cor, a gente pode brincar com o lilás, com o rosa e tudo mais. E é isso, gente. Eu gostei muito de trazer essa novidade aqui pra vocês. Eu tô muito ansiosa, tô com uma grande expectativa. Divulguem pra amigas de vocês, divulguem no Instagram de vocês e me marquem que eu vou estar repostando vocês. E eu tô super feliz e espero que vocês engajem muito comigo nesse mês. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada por estarem comigo, obrigada pelos três anos de canal. E é isso, bora pra um web todo dia, nesse mês de outubro. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!